Por que é que ainda choras assim? Por que é que ainda choras demais? O coração está perdido, nem o coração está perdido Sem viver a paz, sem viver a paz Vem, vem pra mim, te amo sim Vem me encontrar Eu sou Jesus A minha luz Em teu rosto brilhar Seu olhar tão distante não foi Alguém que tanto ama você Lá na cruz sofreu calado Foi ferido e humilhado Pra te dar a paz Pra te dar a paz Vem, vem pra mim Te amo sim Vem me encontrar Eu sou Jesus A minha luz Em teu rosto brilhar No teu rosto brilhar O que é isso?